A Polícia Federal realizou ontem buscas em oito endereços ligados a um grupo de fazendeiros que é suspeito de fraudes no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ação foi chamada de Operação Coro e teve mandados cumpridos em Palmas, Guiatins, Itaporando, Tocantins e também em Campos Lindos, onde as lideranças do grupo estariam baseadas. O benefício do PRONAF é voltado para pequenos agricultores e deve ser utilizado para financiar mordenizações ou ampliações para produtores que não têm condições de fazer os investimentos por conta própria. Ao invés disso, a polícia acredita que os fazendeiros investigados conseguiram montar um esquema para desviar os recursos. Eles teriam conseguido se apropriar de aproximadamente 10 milhões de reais com a fraude, apenas entre os anos de 2013 e 2019. Para sustentar a farsa, o grupo realizava a emissão de declarações falsas que colocavam terceiros como aptos a participarem do programa. Quando eles obtinham os empréstimos, os valores dos financiamentos eram transferidos aos fazendeiros. A Polícia Federal não divulgou quantos fazendeiros estão sendo investigados e nem os nomes dos alvos da operação.